Descubra um colégio que é parte da história Olá, eu sou o professor Fábio Leite e vou dar aqui uma dica para você que é aluno Neves. As nossas dicas serão em relação a matemática básica. Olha só, o que eu vou falar para você representa 20% de tudo que já caiu na prova do Enem. Razão e proporção, porcentagem e grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Na parte de razões especiais, lembre-se das escalas. Elas estão sempre presentes na prova do Enem. Escalas são nada mais nada menos do que a razão entre o tamanho do desenho pelo tamanho real do objeto. As escalas têm como unidade padrão centímetros. Elas podem estar como unidades lineares, elas podem estar como unidades volumétricas ou unidades de superfície. Fique atento a esses detalhes, senão você pode cair num distrator. Outra dica do tio Fábio é em relação a porcentagens. As porcentagens é nada mais nada menos do que um número, qualquer X, dividido em 100 partes. Por exemplo, eu tenho aí 10%, é 10 dividido por 100. Se eu tiver 10% de 20%, eu tenho 10%. Esse de, olha aí, de significa vezes, multiplicação. Então vai ser 10 sobre 100 vezes 20 sobre 100. Ok? Lembre-se, isso que eu acabei de falar pra vocês, representam 20% de todas as questões que caíram na prova do Enem. Ok? Sucesso! Acredite em você, acredite nos seus professores e acredite no Neves. Essa fórmula aí vai dar sucesso pra você. Descubra um colégio que é parte da história.